Não faça por uma obrigação de justiça. Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que a Copa que mais me emocionou foi a Copa de 70, vendo Pelé, Rivelino, Tostão, Jair Pereira, Gerson jogarem futebol. Eu acho que aquilo ali encantou o Brasil, encantou o mundo. Nesse período, eu me apaixonei por uma baiana chamada Marley. E um dia eu estava jogando uma pelada e o nosso time estava perdendo de 8 a 0. Eu quando vi essa garota, foi uma loucura. Eu virei o jogo, ganhamos de 10 a 9. E para fazer o último gol, eu fiz um esforço tão grande que adquirir uma distensão na virilha que eu sinto até hoje. Mas a paixão era muito forte. Olha, eu queria que eu ia andar bem comemorado. Eu tinha 18 anos e me lembro muito como se deu a comemoração da Copa. Nós fomos na época para uma boate, era um grupo de amigos e tal. Então foi uma celebração, uma alegria. Um dos momentos de explosão de alegria, assim, em que eu recorto muito na minha adolescência. E se segui, inclusive, há um ano que havia sido até triste para mim. Foi quando, em 1969, eu perdi um irmão. Mas me lembro que foi um momento, assim, em que eu pude experimentar uma sensação de muita alegria naquela explosão das comemorações. Eu acho que a seleção que mais marcou foi a seleção de 82, na Espanha. Aquela foi uma seleção do Tele Santana. Aquela seleção foi uma seleção de jogadas geniais. de Zico, Sócrates, eu acho que foi uma grande seleção. Júnior, Falcão, a elegância de Falcão jogando bola. Uma grande seleção. Pena que Paulo Rossi estava inspirado naquele jogo contra o Brasil. E a gente lamentou que a melhor seleção já formada em todos os tempos não tivesse a oportunidade de levantar a taça. Bom, como bom brasileiro, eu gosto muito de futebol. Futebol faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura. E eu tenho uma lembrança especial, que é da Copa de 94. Primeiro, porque foi a primeira Copa que eu tive a oportunidade de assistir, ver e ver o Brasil ser campeão. E segundo, porque essa Copa, Pernambuco, foi muito importante para a seleção brasileira. Foi aqui, em 1993, que o Brasil deu a arrancada rumo à vitória da Copa de 94, com aquela brilhante vitória de 6 a 0 no Arruda contra a Bolívia. E eu estava presente naquele estádio e vi naquele momento a união dos brasileiros comandados por Ricardo Rocha, um grande pernambucano, e entramos de mão dadas ali. E a partir dali o Brasil foi teta campeão. Eu vou assistir os jogos com minha família, com os amigos, como faço de 4 em 4 anos. Agora com minhas filhas, né, que vão estar tendo essa oportunidade de estar comigo assistindo o jogo e torcendo para o Brasil. Com muita esperança de o Brasil ser exa-campeão. Eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar essa Copa. Eu estou apostando que a final vai ser Brasil e Argentina. E o Brasil, mais uma vez, vai mostrar que é campeão do mundo. Um ao extra, com muita confiança e com um sentimento positivo. Um ao extra. O palpito é para começar por baixo 3 a 0. E rumo ao extra.